Olá, graças a mais, Isabela Bato, missionária que amo contar histórias. Mas hoje, não vou contar histórias, vou dar uma dica da Capelania Hospitalar, que também é um ministério que eu amo e já atuo há mais de 20 anos. Conversando com uma das voluntárias, eu lembrei de uma experiência que eu tive com uma paciente que tinha um câncer muito agressivo na boca. Ela estava sempre virada para o canto e nunca deixava a amostra, a situação. Eu chegava, pedia da licença, falava o meu nome, perguntava se eu poderia ficar ali um pouco com ela e até saber um pouco mais dela. Simplesmente, ela levantava o dedinho sem olhar para mim e fazia assim, que não, que ela não queria a minha visita. Ok, a gente respeita, vai fazer as outras visitas. Mas o não é sempre uma resposta. Mas eu queria mesmo ela o sim. Voltava novamente, aliás, voltei outras vezes lá. Eu acho que ela deve ter pensado o seguinte, ela não vai desistir simplesmente eu fazendo assim. Talvez eu mostrando a minha situação, ela vá desistir de mim. E um dia que eu, de novo, fui lá, me apresentei, ela resolveu virar o rosto para mim. E realmente, uma situação muito triste, muito difícil. Mas eu aprendi uma coisa com aquela paciente, que não era para eu olhar o que estava chamando a atenção, que na verdade era a doença. Eu tinha que olhar para algo que ainda ela tinha de bom e de saudável. Se o problema era na boca, eu busquei logo olhar para ela e vi que ela tinha os cílios bonitos e comecei a falar simplesmente dos cílios. Não é que ela me deu atenção? Eu aprendi, assim, uma coisa. E eu queria deixar isso aqui realmente bem registrado. Muitas vezes, a gente vai visitar um paciente grave, a gente vai visitar um paciente que já está num momento difícil e a gente, em vez de falar da vida do paciente, que eu vou chamar de biografia, do que ele fez, do que ele gostava ou do que ele ainda gosta de fazer, a gente fala da biologia. E não é isso. Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não estou ali para falar da doença. Eu estou ali para falar da vida. Então, eu gostaria de deixar aqui essa contribuição, essa dica. Não perca a oportunidade de, quando estiver com o paciente, fale da vida dele, queira saber mais dele, das experiências, do que ele trabalhou, do que ele gostava de comer e não simplesmente ficar perguntando o que ele tem. Você não vai resolver o problema dele, mas você vai ajudar bastante ouvindo as histórias dele. E aí 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 E aí